Para fazer as tags, vocês vão precisar primeiro de um papel preto e aí o molde da lingerie que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês. Então vocês passem esse molde para o papel preto, depois cortem. Depois vocês vão fazer a mesma coisa, só que no papel rosa, mas o molde vai ser um pouquinho menor do que o primeiro. Cole o papel rosa por cima do papel preto. Em seguida, fiz alguns desenhos na lingerie, como o molde do seio e a costura para as lingeries. Colei a tag em um palito. Vocês podem escolher tanto um palito de sorvete, como um palito de dente, para poder colocar em cima dos doces. Pode também usar aquelas colheres de café, que fica super bom. Tchau. 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 Tchau.